Vem, Júnior! Vem, Júnior! Tem um dado aqui, Júnior! Tem um dado! Um dado? Um dado! Tu tem dado em casa? Não! Só tem dado no jogo, né? Não, sério, vou rebolar pra cima. O número que der, nós somos um corno. Tu escolhe o quê? Eu escolho o quatro. Eu escolho um. Vai! Agora! Corre em cornão, corre em cornão... É o quê, mano? Não vai dar! Não vai dar! Cadê o... Não vai dar! Não vai dar!